Hoje é o dia de alguém apagar a velhinha Não tá rimando nada, mas eu tô nem aí Parabéns para mim, parabéns para mim Hoje é meu aniversário Gente, eu estou ficando velha, velhota, velhaca Oi, cara de foinha Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa É isso mesmo, hoje é meu anti-aniversário Eu gosto de ficar falando assim Hoje é meu aniversário Tô ficando velhinha Chutem, quantos anos eu estou fazendo? Vídeo pausado Quantos anos eu estou fazendo? 34, isso é, tô velhinha, gente E eu sempre gosto de trazer aqui no canal Alguma unha minha de aniversário, né? Dessa vez não vou fazer unicórnio, não vou fazer cupcake Não vou fazer essas coisas Vou fazer uma unha de espanta, uruca Sai, urucubaca Uma unha com olho grego Os esmaltes têm os nomes mais incríveis também Pra espantar coisa ruim Então, hoje a minha unha de aniversário é Uruca Vai trazer sorte também, né? Se inscreva nesse canal E vamos para essa unha que tá maravilhosa Cheia de olho grego Sai, urucubaca Iniciando com a esmaltação Eu vou usar esse lindo azul da Colorama Coleção Sorte nas mãos Pô, show, mal olhado Aplicando a primeira camada Lindo esse azul, né, gente? E a pigmentação dele é bem boa, né? Ó, cobre bem a unha Nossa, mas quando eu ver esse esmalte Eu falo, eu preciso fazer uma esmaltação e decoração com esses lindos Tudo assim, bem supersticioso, sabe? E ó, a cada camada de esmalte que eu aplico Eu faço a palitação pro contorno da unha ficar bonitinho, tá? Sem aquele acúmulo de esmalte nos cantos E vou aplicando aqui o esmalte Fazendo palitação Tô apaixonada nesse azul Vocês gostaram desse azul? Usariam? Agora venham com a segunda camada dele Olha só, uma dica pro esmalte não ficar todo lambrecado, né? Você espera a primeira camada secar um pouquinho Aí vem com a segunda, tá? Que aí seu esmalte não demora tanto a secar Lembrando sempre de fazer palitação E também vou usar esse glitter da mesma coleção Que se chama Amuleto Que dá sorte Que vem a sorte pra todas nós, né? E eu vou aplicar esse glitter somente no dedão Linda cor, né, gente? Dá uma diferenciada nesse azul Demais Na unha do meio E no mindinho Uma camadinha dele só E aqui eu já vou finalizar três unhas com esse top coat brilho diamante, tá? Vou aplicar ele no dedão, indicador e mindinho As outras duas unhas são as unhas que eu vou fazer uma decoração já já Terminei a esmaltação Venho fazendo a limpeza, né, da sujeira em volta da unha Com palito, removedor e algodão Indico usar o removedor de esmalte, gente Porque ele não resseca a cutícula E nem deixa esbranquiçado E assim ficou a esmaltação Já tá lindo desse jeito, hein? Aita! Para a decoração Eu vou precisar de um esmalte azul escuro Brilhante, né? Cintilante Três tintas de tecido Preto, branco e azul clarinho Pincel fino e boleador Vou começar aqui na unha do dedo do meio Desenhando um olho grego aberto com cílios Então eu inicio fazendo esse arquinho na cor preta Depois eu vou puxar alguns cílios Bem longos E nessa parte aqui Perto da cutícula Com a tinta branca Eu vou preenchendo, tá? Tudo com tinta branca Eu gosto de usar tinta, gente As tintas de tecido Porque elas são melhores pra fazer desenho Se você errar tem como consertar, né? Se usar esmalte Dá pra fazer a decoração? Olha lá Dá Mas dá um pouquinho de dor de cabeça, viu? Que o esmalte seca rápido No anelar Várias bolinhas azuis grandes Aqui também Depois brancas Azul claro E pinguinho preto Nessa unha aqui do meio Eu já vou aplicar o top coat, tá? Pra poder fazer outra coisa No anelar eu peguei um glitter prata E eu vou espalhar ele só nessa parte aqui Da esmaltação, ó Do esmalte azulzinho, tá? Sem passar por cima dos olhos E já finalizo também essa unha com o top coat Voltando na unha do meio Eu coloco um pinguinho de cola E aplico uma pedra preta, tá? Pra fazer a bolinha preta E assim ficaram as minhas unhas de aniversário Bem supersticiosas Cheio de olho grego Pra espantar olho gordo Mal olhado E tudo mais Gostaram dessa esmaltação Como decoração? Vocês usariam? Conte tudo pra mim Nota de 0 a 10 Pra tudo isso aqui, gente Ah, eu tô muito apaixonada E aí? O que vocês acharam Das minhas unhas de aniversário? Gostaram? Bem assim, né? Olha, gordo 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 Eu gosto de trazer sempre um vídeo de aniversário No dia praticamente Eu gosto de postar exatamente no dia do meu aniversário Hoje é dia 31 Pra comemorar junto com vocês Porque vocês são um dos meus melhores presentes, né? Esses anos todos me acompanhando aqui E vamos comemorar dentro de casa Ano passado foi dentro de casa Esse ano de novo Quando for pra rua Ano no aniversário Só tá até funguete Mas não Agora é tudo dentro de casa Pra até essa loucura toda aí, né? Da pandemia passar Que logo vai ficar tudo bem E eu quero ver o que vai fazer, hein? Tá bem facinho, né? Bonitinho Tem duas opções O olho aberto Não estou te dando dedo Não Não, não, não Ai E o outro E a outra unha com as bolinhas Aí fica a critério de vocês Mas eu quero ver essa decoração, hein? Legal, né? Ai, gente Vou ficando por aqui Essa alegria toda Ficando velha Eu dei pra isso Tô fazendo 30 e 4 mesmo Eu não lembro pra falar a minha idade Eu não tenho esse negócio não Eu falo mesmo Até o próximo vídeo Tchau Beijo pra vocês Ai, gente